E aí gente, hoje o negócio aqui é o seguinte, mano, estou pra mais um vídeo de Anime Fighters daquele jeito e cara, eu ando girando bastante aqui, tá bom? Vocês podem perceber até um pouco que as minhas horas de jogo eu tô quase batendo mil horas de game, cara, isso é muita coisa. Eu basicamente eu tô com 809 horas rumo ao mil pra gente conseguir mais um luck aqui e por enquanto eu parei. Eu tinha que fazer uma time trial, não sei se até apareceu uma, na verdade faz dois minutos que começou um trial, então talvez eu espere. Mas eu estou feliz hoje, só que antes de eu falar o porquê que eu estou feliz, eu espero que você se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, tem dois vídeos. E sexta-feira vai atualizar Blocks Fruit e eu quero ver geral aqui no canal, porque não vai ter vídeo. Eita, o motivo da minha felicidade acabou de gritar, o que aconteceu? Ai, eu tô ansiosa, eu tô raivada, o Blocks Fruit vai atualizar. Pô, imagina tipo assim, a gente entra no jogo sexta-feira, aí tá escrito tipo, trolei, não tem atualização? O que você tá fazendo aí, amor? Ah, tô sentadinha. Nossa, tá em cima do skate. Então, eu tô em cima do skate. Por que você não tá matando algum bicho? Então, sabe o que aconteceu? Eu terminei de matar e não percebi. Pronto. Ah, tá. Nossa, você já tá aí, caramba, a Laurinha já tá aí no... Ah, vai tirando. É, Laurinha... Agora é diferenciada. É, por isso que eu falei, gente, tô feliz porque Laurinha voltou a jogar. Nossa, João, mas... Ficar feliz porque... De novo? É, porque, mano, é sempre bom quando tem alguém que joga, tipo, junto com você. Você tem a rapaziada que, tipo assim, por exemplo, o Murilo, o Pedro, tem as pessoas que jogam aqui no meu servidor. O Murilo! Só que eles não ficam no servidor porque, tipo assim, geralmente eles, tipo assim, pô, o servidor é do João, então se ele tá farmando, vai embora. Porque eu fico o dia inteiro matando o Gary. Inclusive, Laurinha, já prepara o Burstix, você vai ter que pegar um pra você, porque eu não vou arredar o Gary pra tu não ali, viu? Vai sim. Não vou, não. Vai. Não vou. Vai. Não, não, depois isso aí a gente conversa. E, mano... É o Gary do Bob Esponja? É o Gary! Não. Mas o negócio é o seguinte, rapaziada, como eu disse pra vocês, tem algumas coisas ali que a gente tem que correr atrás. Eu ainda não consegui nenhuma Massive Ride, mas, mano, eu tenho alguns fragmentos e eu queria dar uma gastada nesses fragmentos. Na verdade, eu tenho apenas alguns ali. E eu tenho um tiquitinho, assim, de... De Robux. Não é muita coisa, mas eu tenho um pouquinho e, cara, eu tenho uma boa notícia. Nossa, que diferentão o Shard daqui. Mano, uma coisa que aconteceu que eu acho um pouco engraçada é que eu peguei... Eu peguei quatro Saitama Shine. Tá faltando um. Se eu fizer uma Massive Ride aqui, na S-City, eu vou conseguir ter um... Eu nem sei quem que é o craftável daqui, mas a gente vai ter um craftável. E depois que eu peguei a passiva no Gojo, eu não peguei mais, mano. Eu não peguei mais. Inclusive, quando a gente tá roletando, os personagens estão vindo com passiva. Por exemplo, esse Saitama aqui, ele veio com Strong 2. Mas Strong 2 não é, tipo, tão OP. Então, a gente acaba passando pra frente esses personagens. Tipo, eu tô acumulando bastante Saitama aqui pra gente, sei lá, fazer alguma coisa. Eu só queria um Saitama. Você só queria um? Aham, umzinho. E a gente, tipo assim, eu, por exemplo, eu consegui esse daqui que é o Sonic Boom, né? Que... Pera aí, eu vou mostrar ele pra Lara. Agora, amor, já vi isso aqui? Eu tô indo aí, ó. Olha o meu personagem ali, ó. Todo dourado. Incrível, que estranho. É uma passiva. Ele, tipo assim, ele é inteiro feito de ouro. Aí ele é mais baratão. Nossa, é mais barato por ser feito de ouro? Não, mais barato não. Ele é mais caro. Falei errado. Confundi as bolas. Oxe, não faz sentido. Então, ele custa 23 bilhões. Vou vender ele. Vende? Você usa? Não, não. Ele é mais fracão. E, bom, tem várias passivas aqui. Só que, mano, eu ainda não consegui fazer nenhuma passiva com nenhum dos meus personagens. Então, o meu objetivo de hoje é tentar fazer uma passiva com eles. Fazer alguma coisa. Porque tem os meus dois Gojo Shine ali e eu ainda não fiz nada. Então, por isso que eu decidi chamar a Laura. Porque a Laura é o famoso pé-quente. É. Aham. É, exatamente. A Laurinha... Eu sou pé-quente pra você, né? Amor. Você vai... Ó, eu já vou fazer o seguinte aqui. Eu vou estar desequipando aqui o meu Gojo. Eu vou desequipar o level 135. E vou torcer pra que venha alguma coisa. Boa. Boa zona. Pera, na verdade, eu consigo fazer isso como sucuninha. Porque daí, senão, eu faço com sucuninha. Vou fazer com sucuninha. O problema é que se vir alguma coisa ruim. Porque se vir alguma coisa ruim, eu vou estragar o personagem. E é o meu secreto. Mas eu vou clicar, amor. Vou clicar. Cliquei. Ixi. Ai, sorte, 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 sorte. Teve sorte? Nossa, veio Strong 1. Pra mim, não. Não. Aumentou de 1,5 bilhões pra 1,7. Ah. Não. Tá bom. Tá bom, eu acho. É legalzinho. Não vamos reclamar. Olha, eu até iria usar ele de novo. Mas eu tenho um Robuxzinho ali. Eu não vou... Eu vou... Fazendo outro Gojo. Não é Gojo, não, amor? Gojo. Não é Gojo? Ah, do jeito que você quiser. Que veio? Nossa, mentira. O quê? Não, tá de sacanagem. O quê? Amor, eu não posso girar por 1 Robux. Ah. Que crime. Crime? Isso é um... Uma ofensa. É uma ofensa. E você não vai comprar Robux por 1 Robux, né? Ah, não. Eu não... Não. Não, pera. O quê? Não, mentira. Que eu sou um Robux. O sonho tão perto e tão distante. João não vira por 1 Robux. Não, o pior é que alguém comprou alguma coisa na minha loja e tá pendente ali 3 Robux. Me dão um Robux? Ah, não. Tá de sacanagem. Não, não é possível. Lembrando, rapaziada, que quem for comprar Robux usa o código de apoiador do Joãozinho, galera. Tô bravo. Hã? Tô bravo. Apoie o seu criador de conteúdo. Conte o meu pão. E o pior é que, tipo assim, os meus shards, eu tenho shards de Orange Line e de Sacred Village. Tipo, não é um negócio legal, sabe? Sim. Nossa, eu fiquei triste. Mas pelo menos agora eu quero testar uma coisa. Hum. Eu quero saber quanto de dano eu vou dar, na verdade, quanto tempo que eu vou demorar pra matar o Gary. Porque na última vez que eu testei, eu acho que eu tava demorando um minuto e meio. Vamos ver agora quanto tempo que eu vou demorar pra matar esse Gary. Porque é onde eu tô farmando atualmente. Bom, vamos lá. Então, 3, 2, 1 e... Olha, nossa... Hã? Por que que sa... Ué? Bugou? Ué, mas eu tinha fechado o negócio aqui. Por que que... Não, pera. O teste vai ter que ser refeito. Tá matando já. Não, mas é porque agora eu preciso terminar de matar ele. Mas eu não sei por que que aconteceu isso. Ó, mas meu... Meu dano, tipo assim, normalmente... Ó lá, 30 bilhões, 28 bilhões... Tipo, enquanto tá suavinho assim, tá nos 13 bilhões. Quando o Ulta... Qual que tá o seu DPS? Olha, o DPS, o máximo, tem 40,6. E agora tem o DPC, que é dano por clique. Que tá 693. Milhões? Aham. Que nada mais, Anabeles, que o DPC, ele tipo, ele é uma porcentagem da quantidade... Tudo meu! 100 milhões. 49 milhões. Sério? É que o DPC, ele é uma porcentagem do dano somado de todos os seus personagens. Mas eu citei o mesmo personagem? Do dano dos seus personagens. Então, mas eu só tenho o Gojo? Então, mas você falou que a gente tem os mesmos, só que o meu Sukuna é 1,7 bilhões de dano. Não, amor. Eu tenho só os mesmos personagens. Ah, mas aí tu pode aumentar o dano, ó. Tô vendo agora. Quero ver quanto tempo que eu vou demorar pra matar esse bicho. Tem que ser menos de um minuto, amor? Se não, eu vou ficar bravo. Ah, amor. Não vai adiantar nada você ficar bravo. Lógico que vai. Porque daí isso vai me motivar. Eu já tô bravo porque eu não consegui por um Robux. Ah. Aí agora o meu dia acabou de ficar pior. Acabou de ficar pior? Meu dia se estragou-se agora. Pô, amor. É o dia mais triste da minha vida. Bom, se tudo correr bem e os cálculos que eu tô fazendo der certo, eu acho que eu vou me surpreender. Vai mesmo? Ah, tô vendo ali. Eu tô deixando assim, sem corte nenhum, nada, porque o negócio vai ser bruto. Vamos, vamos, vamos. Meu Deus. Será que vai rolar? Nossa, amor. Eu tô demorando um minuto e três segundos. Ah, legal. A reação dela foi a mais empolgante. Muito obrigado. Qual foi o tempo? Um minuto e três segundos. Um minuto e três segundos. É, a cada um minuto e três segundos eu mato um Gary, mas eu ainda tenho 82 trilhões pra terminar de girar e conseguir upar um pouco mais meu personagem. Então eu ainda preciso ver realmente o que eu vou fazer. Obviamente que eu precisava ir mais rides pra poder girar mais, mas cara, eu literalmente eu achava que tinha mais algumas coisas pra poder, tipo, eu achei que eu ia conseguir girar com o meu Robux. Mas, infelizmente, eu não consegui. Então a gente vai fazer o seguinte. Se vocês quiserem, se vocês comentarem bastante, eu posso colocar uma quantidade de Robux aqui e a gente fazer esse teste. Girar vários e vários e vários e vários e vários e ver o que acontece. Que eu acho que vai ser um negócio muito louco. Então, rapaziada, é isso. Esse foi mais um vídeo. Eu vou continuar girando aqui, né? E vamos, vamos ver se a gente tem a sorte de ver um secreto, né? Porque secreto ainda não veio, mas Shine a gente tá rojado. Então, família, espero que tenham gostado. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto até o próximo vídeo. É nóis, valeu. Tchau. Boa. Tchau.